Gadeirinho aqui quem fala é o Vinicius começando mais um vídeo aqui pra vocês de Marvel Spider-Man Gadeirinho, agora há pouco eu terminei de fazer a lista de vídeos que eu vou gravar Peraí, deixa eu pegar aqui no celular É, lista, 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 achei Achei, olha aqui ó Presta bem atenção Pra vocês poderem se programar e ver os vídeos Não é, não tem hora Ainda Segunda Rise of the Tomb Raider Terça Minecraft Quarta Just Cause 4 Quinta Lego Ninjago Sexta Assassin's Creed Sábado Spider-Man Domingo Watch Dogs 2 e Naruto Vocês tem que marcar isso Vocês assistem os vídeos que vocês gostam A Lívia tem que ver esse vídeo Não, na verdade ela não precisa Mas Marquem aí Quais vídeos vocês vão querer Ou se vocês vão querer assistir todos Vem todos os dias Aqui no canal que vai ter um vídeo 4 horas da manhã 4 horas da manhã Todo dia Agora deixa eu ver essa caixa misteriosa Falando terror no quelhado Parece de um exército Que estranho Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento Quem tá falando? Pergunta errada A pergunta correta é Você pode desativar as bombas que eu instalei? Um cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade Nível Supremo 16 mil pontos Tá, bora Ah, eu ainda não mostrei esse skin, mó da hora É mó da hora esse skin aqui Não posso deixar essas bombas explodirem Ah Gostei Uh 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 Ah não, sobe 24 segundos faltando 1.200 3 sweep Ah, peraí Peraí Dispositivos Agora eu posso finalmente providenciar Esse aqui, ó Esse aqui ainda não Nível 25 eu preciso Mas eu posso desbloquear esse aqui, ó Que é o emite pulsos sônicos que empurram os inimigos Ai, que da hora Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro E eu aprendi bastante observando você MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora Qual é o Delaney? Não sei Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir Que bom que eu já tenho a fantasia É verdade Eu só tenho o traje mó da hora aqui E veio semana passada Esse traje aqui veio semana passada Pro remasterizado do PS5 Mas veio pra mim, mano Vem uma atualização que veio aqui Esquim, mó da hora Ela é muito da hora Meu Deus O Cavaleiro das Teias O nome dela Olha aqui, ó Cavaleiro das Teias, né Traje Cavaleiro Aracnid Também tem esse aqui, ó Traje Avançado Blindado Olha aqui Tudo branco, bonitão Mas eu tô com o traje Cavaleiro Aracnid Porque é muito mais da hora Mas eu acho que eu vou colocar a roupa normal Pra ficar mais, né Colocar a roupa clássica Aqui, o traje Avançado Porque daí, tipo Vai parecer mesmo que eu tô fantasiado pra festa Entendeu? Aí vai ficar mais da hora Quando eu chegar lá, eu volto Cheguei na festa Bo Festa de Halloween Bem, preciso me trocar O Delano tá vestido como um dos seus maiores inimigos Vamos descobrir qual Por que vocês são tão grosseiros? Todo mundo fantasiado Minha galera Esse sim é um cara que se dedica O Doutor Belen tá por aqui Eu tenho que encontrar ele antes de ir Com licença, você é o Doutor Delaney? Ah, Spider-Man Não há inimigo Não vai vencer das inimigos Ah, não Tomás O que vai ser de mim? Esse é o seu filho, Spider-Man Agora eu te meti Ei, qual o seu problema? Devei uma semana pra fazer o capacete Preciso achar o Doutor Delaney Ele tá em algum lugar pra festa Quem é você? Sou um amigo da vizinhança, Spider-Man Espertinho Lobo Cracró 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 Como? Como as crianças? Quero ouvir vocês gritarem Aquele cara jogando doces pode ser o Doutor Delaney Tenho que dar um jeito de subir lá Tô procurando o Isaac Delaney Eu não acho que ele está na pista de dança. Olha ele lá, o Lizard com o Jalex. Ele está procurando! Ele está procurando! Como? Olha só, é o Spider Boy. Já que os sonhos saem comigo, os sonhos saem do braço. Qual é o problema, Spider Boy? Tem medo, ele está procurando! Por que você? Brinca! Brinca! O que foi isso? Nossa! Toma! Pega ele! A música é dora! Uma arma que é daora Então com calma É só me falar o que quer É pegadinha, né? Não são armas, na verdade Volta, agora Solta ele Solta essa baixada Tá todo mundo bem? Sim Que bom Feliz Halloween Que tal ficar no escurinho? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Tá Eu tenho que salvar o Dr. Belen Hum, não, não, não Quem são vocês? Você começou a trabalhar com o laboratório da Oscar Como vocês sabem disso? Não temos muito tempo, Isaac Falha Tá arrumando o fone, galera Tá arrumando o fone, galera Não tem muito, amaja, mas Af israel zalé o que você quer para você? Obrigado. E aí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma Ih, você é pejadão, mano Você é pejadão Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Eu estou voltando Agora eu tenho que ir para cá Eu tenho que entender que ele se machuque Eu não me peço para essa gente Eu não Esse cara de novo não Mas agora ele está mais espunado, né? Vocês sabem que de consola eu não gostei de fazer isso Acredita, é para o seu próprio bem Toma 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 God! God! Atenção todas as equipes, parece que estamos com problemas no software, vamos chamar um especialista. Entendido, vamos continuar a barredura no exterior. Por que você não tem que fazer barredura no exterior? O que? Atenção agente, alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Ih, agora veio o drone. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable, preciso de uma autorização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham esse nível de alerta. Tá bom, só dois módulos. Tá, agora tenho que me preocupar com o laser e com os drones. Todo mundo tem drone hoje em dia, né? Todo mundo tem drone. Isso não ajuda nada na missão do Spider-Man. Aí está. Agora tem um helicóptero. E para não escolher o exterior e o hotel já tem o que fazer. Entendido, central. Pássaro, a caminho. Tenho que vir. Oi, MJ. Estou meio ocupado agora. Não vou demorar. Tem uma vista sobre a localização do Charlie Vestandes. E acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Miles. Tá certo, mas... Vê se ele não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Tá certo, mas... Vê se ele não faz nenhuma loucura. Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo. Agora eu tenho que escalar o Oscar. Vou ver se tem para o Oscar. Lá está o último. Último módulo. Pronto. Boa. Agora eu consigo entrar no escritório do Norman. Espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Miles e o Bardo do Diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área. Ainda não. O Sr. Osborne também tem uma ligação importante. Mas continuem procurando. Deve atirar alguém por aí. Tem. Só que vocês não enxergaram. Tem, só que vocês não enxergaram. Os player não. Eu vou mudar agora mesmo. Eu estou bem à frente de você, Oscar. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor o seu corpo, será a sua palavra contra mim. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está tudo novo? Do que você está falando? A estátua Nioh da Casa de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Na mosca. Ele deixou o nosso ligado? Deixou. Gr27. Hum. Dr. Morgan Michaels é o cientista chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura. Nossa. O GL27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que ele está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. Beleza. Então... Que sono. Que sono. Começando o próximo vídeo, às 4 horas da tarde. Olha aí, eu tô gravando ele às 4 horas Espero que vocês tenham gostado do vídeo MJ, olha só O bato do diabo não foi desenvolvido pra ser uma arma É um tratamento pra doença genética Mas seu estágio atual é muito instável Ao tentar curar os corpos Ele os despedaça Precisamos localizar o Dr. Michael Não acho que a Silva possa cuidar de algo tão perigoso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Falouso e forte